Música Oi gente, quanto tempo faz que eu não faço isso daqui? Acho que eu não sei nem fazer isso daqui, mas é sobre isso Não é amor? Bom, mas vamos lá né, vamos abrir um vlog aqui, vamos começar a filmar A gente tá indo pra Campo Grande, tamo dentro do carro já, já arrumamos tudo, já tamo saindo A gente vai só num posto abastecer e encher os pneuzinho do carro E tamo indo A gente decidiu ir porque vai ter a turnê da Thalita Pereira E eu leio os livros dela, acompanho ela no Youtube, no Instagram e tudo mais E graças a Deus a gente achou essa oportunidade e tamo indo Meu parceirão aqui vai comigo né vida E a gente tá indo pra lá, a gente tá saindo agora sábado, é de noite, é hoje, é noite até E a gente volta amanhã, bem tranquilo Vá com o TV assim E eu falei, amor, tô querendo voltar pro Youtube, vou gravar vídeo Então, aqui estamos nós, entendeu? E vamos tomar café da manhã também, porque não deu tempo de tomar café da manhã, entendeu? E é isso, vamos mostrar o que que a gente vai aprontar aqui Não, e isso daqui tá bem viagem mesmo né Enquanto o mozão tá ali enchendo os pneus ó Eu tô aqui separando o que a gente vai comer Pão de queijo e pão de batata Meu Deus do céu, que desespero Ai que fome gente Gente, eu peguei o cafezinho desse daqui ó E a gente foi lá numa padaria comprar né E é o café da Coffee Year Padaria não amor, cafeteria A gente foi lá numa cafeteria comprar Na Aroma Café E a cafeteria que tem o café dele Ai que emoção Já chegamos aqui em Campo Grande Tô no shopping Ih amor, eu vou ter que ir trocando essa película A película não tá boa Ai, a gente vai Vamos ali Pode ficar na ideia Eu não sei se eu te mandei uma Uma embalagem que eu tinha feito parecido Não Aqui O Jean Carlos tá falando pra eu comprar essas coisas aqui né De fazer burro e biscoito Como se ninguém soubesse que eu pego todos os burros Ai eu tô aqui, pode entrar Deixa eu atualizar vocês Eu tava com um problema aqui na minha câmera Que minha película, eu tive que arrancar ela Ela tava dando um reflexo demais, sabe E a primeira vez que a gente tá vindo aqui no restaurante Coco Banguan A gente sempre ouvia falar Na vez que eu tava aqui, a gente veio pra cá A gente também tentou vir aqui Mas não conseguimos entrar E a gente não tava com pressa Decidimos esperar mesmo a fila de espera Esperamos em torno de 37 minutos Mas a gente ficou rodando no shopping enquanto esperava Então tamo aqui Muito bom Nem comi ainda, mas tá muito bom O atendimento tá muito bom O cheiro, o ambiente, tá muito bom E vamos aproveitar né Compramos presentes né Porque o Jean Carlos é desses Já vem comprar pra gente pros outros Compramos pra nossas crianças Filhos dos nossos amigos Presentes garantidos Amor, aprenda só a entradinha aí Camarão É empanado de camarão Com? Trossamente quito Um camarão empanado com gergelim Vamos ver se é bom agora Se você pega assim Não é bom Vai, filha Vamos ver sua reação pro camarão Bom? Igual tamarão de praia É? Não, porque os do breguento já não aguentou comer tudo né Ainda pede sobremesa Alguém ali Olhudo E eu, lógico Que? Derreteu ali com meu Tá quentinha A bocada cremosa Com sorvete Gostoso, amor? Muito boa? Muito bom, amor E aí Não, não é bom Vamos lá Não, não é bom Algo está E aí Não, não é bom Deve Isso É Isso daqui Eu vim Não Vai, amor É você que faz É É Tadá 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 Viu? É fácil desistir nos Estados Unidos, que nem vai ter. Viu? Só guardar. A gente esqueceu de filmar. Mas eu posso morar aqui nos Estados Unidos, porque eu não consigo fazer sozinha. E agora? Ui! Viu? Eu nem fumei nada também. Fico deitando meus dedos e não consigo filmar nada. Mas só na tela. As pessoas têm que aprender a usar nisso, né? A gente veio aqui no Carrefour e tem o... Ai! O caixa eletrônico? O caixa eletrônico de compras. Aqui, amor, o nosso carro. O caixa eletrônico de compras. E aí o Ricardo disse, meu Deus, eu não consigo mexer nisso. Eu falei, não, amor. A gente vai conseguir. E aí a gente foi lá, o moço conseguiu ajudar a gente também. E no final passava o QR Code aqui da compra, né? Pra sair do mercado. Ai, gente, só pra ir. Mas assim, a gente nem pegou fila nem nada. Perfeito. A gente foi lá... Oi, mãe. A gente foi lá comprar... Opa, peguei o cinema da Americanas. A gente ficou falando da Americanas também. Mas a gente comprou dois feijões, né, vida? Tá ali. Dois feijãozinhos porque... Peraí, deixa eu virar a câmera. A gente comprou dois feijõezinhos porque... Dois quilos de feijão, né? Um pra cada um. Porque o ingresso que a gente comprou, ele é solidário também, né? Então a gente pagou pra a tour da Thalita Pereira. Mais um quilo de alimento não perecível cada um. Então eu lembrei que tinha que passar no mercado e comprar um quilo de alimento não perecível. E a gente tá levando feijão. Levidinha. Prontinha. Já entrou pra tour da Thalita Pereira. E eu acredito no meu livro aqui. Como é que eu consigo dar uma assinaturinha? Eu quero tentar, né? Ó, não é em vídeo. O meu é em vídeo. Pra vocês, eu tenho trabalhado muito na cura e na restauração de muitas pessoas. Mas você precisa começar a trabalhar na prevenção. E eu senti Deus falando comigo assim. Escreva esse livro para crianças. Porque a gente precisa de uma nova geração. Segura e saudável de quem elas são. E tantos adolescentes perdidos. Jovens. Por quê? Porque infelizmente não construíram uma boa base de quem eles são. E quem... Pra trazer a maior mudança da sua vida. Pra trazer imunes que estão em trevas. Para quebrar os grilhões de tantos anos. Para rasgar a sentença da culpa. Para substituir a dúvida pela certeza. Para destruir o que destruia. É sobre tirar as escamas dos seus olhos. Sobre encorajar a andar sobre as aulas. Sobre chegar no frente da caverna. Que você estava com tantos anos em tentar. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora que o mundo precisa viver. Vem pra fora que é através da sua vida que eu vou mostrar tudo bem. E reconstruir uma intimidade. Uma vida. Uma história. Seja bem-vindo. Você está na tua comunidade. Vem. Construir. Começa. Agora. Vem pra fora. 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 café, ó. Obrigada, amei, amei, obrigada, ó, ninguém quer me dar café nessa turma, vou levar, bom dia, gente, acordamos, tô esperando, hoje a cara se terminasse pra gente, pra gente poder tomar café da manhã, e a gente demorou super pra dormir ontem, meu Deus do céu, era uma e meia a hora que a gente foi dormir, e agora é 8h40, quase a gente tá correndo pra poder pegar o café da manhã, e ontem foi incrível, incrível, eu nem consegui voltar aqui depois pra filmar alguma coisa, porque eu só queria aproveitar o momento, sabe, foi muito bom, foi muito bom, tanto pra mim quanto pro Jean Carlos, eu, a gente tirou foto com ela, eu, né amor, o Jean Carlos tirou a foto e eu tirei a foto com ela, e ela assinou meu livro, e foi incrível, a gente deu um café pra ela, também eu vou colocar aqui pra vocês poderem assistir as cenas, tá, foi incrível, gente, nossa, se tiver do ano que vem, ela disse que vai ter, agora não sei se vai ter aqui em Campo Grande, onde a gente vai tá, o que que vai acontecer, mas eu quero muito ir, sério, incrível, eu tenho que fazer mais isso, sabe, falei pro Jean Carlos até, a gente tem que fazer mais isso, a gente faz, hoje é um curso da igreja, chamado curso Aliança, pra casais, mas a gente sempre tem que tá renovando as nossas experiências com Deus, sabe, sempre agregando na nossa vida, e mesmo que a gente assista ela no YouTube, eu assisto muito, acompanho muito ela, eu leio os livros dela, não é a mesma coisa, mesmo que depois dá pra assistir as pregações no YouTube, não é a mesma coisa de você tá lá, né, de você presenciar, de você viver aquilo, então valeu muito a pena, agora vamos pro café da manhã, correndo, e é isso aí, tomando uma aguinha, tem pouca água lá no quarto, aproveitando, né, quer fazer vindo, viciado de café? vai fazer, e aí o braço? Música Oi pessoas, voltei. Gente, a gente já é segundona, né? Segundou por aqui. Eu tava fazendo o quê? Médicos. Duas horas de chá de cadeira esperando o médico. Mas tá tudo bem comigo, tá? Eu só fui numa endócrina ver como que tava as coisas por aqui, né? Os hormônios e tudo mais. Cheguei no laboratório pra fazer um exame que eu tô de jejum, acreditem, porque já são quase 11 horas e eu tô de jejum. E... Mas no laboratório eu ainda não tinha liberado meus exames. A médica não tinha liberado meus exames ainda. E, gente, eu preciso fazer isso hoje, porque eu sou muito ruim com o médico. Apesar de eu ser médica, eu sou muito ruim pra ir no médico fazer exames, essas coisas assim, sabe? Então eu tenho que ser meio que tudo no dia. No dia do médico eu tenho que fazer tudo. Mas ainda tenho mais dois exames pra poder fazer da tireoide, né? Essas coisas assim. E tô fazendo um geralzão. Meu marido me obrigou, entendeu? Forçada. Porque eu fujo de médico. Meu pai é exatamente assim. Ele foge de médico também. E eu fujo de médico e eu tenho Unimed, né? Então, tipo, facilidade pra poder ir em médico. Mas eu fujo de médico. E aí eu fui numa endócrina agora fazer 200 exames, né? E depois eu vou no ginecologista. Não hoje, daqui umas duas semanas eu vou no ginecologista. E é isso, gente. Se cuidem, né? E pra terminar esse vlog, eu falei, quer saber? Vou terminar logo o vlog, porque eu tava editando. Fiquei duas horas lá na médica e duas horas editando o vlog. Até eu trouxe meu livro. Deixa eu mostrar uma letra que eu tô lendo agora pra vocês. Esse daqui. Mulheres Improváveis, da pastora Viviane Martinello. Ela é incrível, gente. Incrível, incrível, incrível. Eu tô amando. Acabei de começar, na verdade, o livro. Mas eu já tô amando. E quero falar mais disso, sabe? Vocês estão gostando do vlog? Vocês sentem minha falta por aqui? Eu sinto que eu sempre sumo e apareço, né? Então eu sinto que talvez vocês fiquem chateadas com isso, sabe? Por esse sumiço e esse aparecimento do nada. Mas eu vou me comprometer aqui. Nem que eu poste um vídeo no mês, eu vou me comprometer aqui com vocês. Eu amo isso. No congresso, a Thalita Pereira falou que ela usa a internet porque ela alcança onde ela não pode chegar. E é muito isso, sabe? Eu quero alcançar onde eu não posso chegar. Apesar de eu trazer isso daqui, meu dia a dia pra vocês, essa intimidade. Mas eu tento mostrar do meu dia a dia onde Deus age, onde Deus está, sabe? E eu tirei uma folga aí com meu marido, a gente foi pra capital, né? E ouvi a palavra do Senhor. Então esse é o meu propósito aqui, sabe? Mostrar que a vida cristã é leve. A vida com Jesus, ela pode ser leve, né? Eu não tô falando que a gente não vai ter lutas, mas ela é uma vida leve. Ela é uma vida normal. E, gente, é tão mais maravilhoso, assim. A gente curte tanto, a gente aproveita tanto, a gente vive tanto. Então, o meu problema aqui no YouTube não é nem gravar os vídeos, sabe? O meu problema é editar os vídeos. Porque eu nunca edito, vai ficando, vai ficando, e é isso. Mas eu vou me comprometer aqui a pelo menos um vídeo por mês. E aí, gradativamente, porque eu me frustro, né? Quando eu não posto aqui, eu fico frustrada por não postar. E aí eu fico chateada, sabe? Mas eu vou postar mais vezes. Coloca aqui embaixo também. Falem comigo, conversem comigo. Eu preciso saber o que vocês acham. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, o que vocês querem saber. Quero fazer um vídeo atualizando sobre a minha vida também. Tem muita coisa que mudou na minha vida. Eu tô vivendo uma nova fase. E eu quero compartilhar com vocês também. Mas eu preciso que vocês coloquem aqui embaixo. Duda, mostra tal coisa. Duda, faz tal coisa. Duda, apareça mais aqui. Duda, se esforça mesmo. Porque a gente quer você aqui. Te acompanha, você faz diferença e tal. Porque isso me anima também, tá? Não é pra alimentar meu ego. É pra animar. É pra me motivar. E eu preciso de vocês, tá? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Eu só que vocês tenham amado esse vídeo, tá? Que vocês procurem mais mesmo coisas pra fazerem como casal, como pessoa. Pra edificar a sua vida. Se cuide. Se ame. Ame Jesus. Até o próximo vídeo. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amo sua vida. De verdade. Tá? Um beijo. E até o próximo. Tchau. 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 So frustrating Hello to my lonely